Foi torando E agora pode dar mais uma chance pro Noel O Noel pode abrir 3x0 Se essa 2 correr, correu perfeito Correu no jeitinho Ficou açucarada É a jogada japonesa Que acabou essa aqui É a Trancadinhas do Noel Seu graxinho desfreante Depois você me ensina isso aí Noel Depois você me ensina Só bota a ensinar se fizer limpeza de pele Vamos ver Torcer então Perfeita Limpeza de pele é do Noel